Vamos perguntar para o Padre Paulo? Vamos lá, o que você tem aí? O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta. Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para por fim a soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica falida e suja queresse dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou a Igreja e muito menos a Católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a Igreja e onde está escrito que Pedro foi Papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus e não Pedro. Estudem mais. Bom, provocaram. Vamos fazer o que, né? Tudo bem, vamos lá. Então vamos por partes porque é um quiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um quiroteio. Um quiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, não é, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso, né? Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas. Uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores. Se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Queimar o incêndio. Então, foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Ele vai. Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim. Era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. E nós sobrevivemos 1.500 anos, graças a Deus, à tradição da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual, na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Mas, esses 27 livros foram colocados ali magicamente, vai estudar a história da igreja e entender que foram três séculos de briga. Três séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinte, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a igreja católica disse, não, os apócrifos, né, os apócrifos. Já Marcião, que era um outro elege, queria tirar tudo, né, queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os Evangelhos, exceto o de Lucas, queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve três séculos de briga. Se não fossem os bispos da igreja católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1.500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à igreja católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um anto de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa. Estatisticamente, existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. E outra coisa... Outra coisa que foi colocada aí nessa pergunta, Padre Paulo, que eu não entendo como é que fazem uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, um pronome pessoal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que tem a Bíblia ali e viu lá... Não entenda que o Cristo fundou a igreja no ano 30, mais ou menos, não sei, da era... E colocou em torno dele os apóstolos e disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10, 16. Como é que uma pessoa que lê tudo isso ainda tem dúvida que Jesus instituiu a igreja? E disse, as portas do inferno nunca prevaleceram com a igreja. Mas o senhor sabe por quê, professor? Porque eles acham, protestantes acham que o mundo se resume à cabecinha dele. Então, eles acham que igreja é uma instituição. Ou seja, ele quer que a igreja, Jesus tenha fundado a igreja, que Jesus tenha ido lá no cartório e registrou o CNPJ da igreja, não é? E pronto, agora tem igreja. Mas igreja não é isso, meu filho. A igreja, ela é muito mais invisível do que visível. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é aquilo que está lá no céu. Igreja são os santos, igreja são os anjos, as pessoas que já estão salvas. Igreja são as pessoas que estão no purgatório. Igreja são as pessoas que estão aqui na terra. Igreja é muito mais invisível do que visível. João Paulo II dizia que mais do que uma instituição, é um mistério. É um mistério. Nós precisamos crer na igreja, porque se você não crer na igreja, você não terá a Bíblia. No meu site tem uma palestra. Eu convido o senhor a ir lá no meu site, padepauloricardo.org. O senhor vai lá e procura uma palestra. Não há Bíblia sem igreja. Procure essa palestra e o senhor vai aprender bastante.